Eita, mas, tá, mas... Eita o potencial do Xemano de coitado. Fez os mal, já, já, já. Tá, então eu invado o teu... Eu invado o teu retro e... É nesse discado que tá discutindo, mano. Bora aí, invadir o Amode, vai lá, invadir o Amode. Pode invadir. Aí tu vai botar 80, ele vai o meu time. Não, 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 não. Mas calma aí, mas calma aí. Tu vai invadir e a gente não usa Maker? E nem tu usa Maker? Eu também tenho melhor, brasil. Não, pra fora, tá na mesa. Deixa o Nathan falar... Ouuuuh! Deixa o Nathan falar, pô. Se tu invadir algum retrô, evitar o armoji, ganhar o armoji, eu te dou 100 mil reais. Tu não precisa me dar nada. Beleza? Tá. Nossa. Eu vou falar uma parada aqui, ó. Tem algum canal do YouTube pra postar no... Porque esse cara sempre posta em vídeos do YouTube, né, mano? As coisas que acontecem. Tipo assim, ó. Mano, ó. A gente tem que ser sincero, velho. Tem que ser realista também, tá ligado, rapaziada? A gente perdeu a Guerra de Libertadores. Mano, já aceitamos a derrota, já perdemos. Perder é normal, rapaziada. Todo mundo perde, tá ligado? Os caras aí tinham servidor blindado em um time invencível e perderam pra gente também, tá ligado? Então perder é normal, velho. Perder, todo mundo perde, velho. E tipo assim, mano, nós temos que também parabenizar os times inimigos e por ser mais organizado, tá ligado? Por ter o mérito aí de ser level maior também, por ter dominado bem antes os Retro Hardcore. E, velho, parabéns pros inimigos aí, velho. Como é? Ah, oh, man. Oh, dude. Mega cena da vida da Tibiana. Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Moedas realizando esse grande sorteio. Então, se cadastra pro meu link abaixo e o primeiro cupomzinho é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Moedas, aqui você tem uma gama de opções para sua diversão e comodidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em tibia coins? Pensou em moedas? Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Crie sua conta agora em breve. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.